O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu nesta quinta-feira ações concretas para um pacto mundial pelo clima durante a quarta Assembleia de Meio Ambiente da ONU, que é realizada nesta semana em Nairobi, capital do Quênia. Em um discurso diante do plenário, Macron pediu a todos os líderes do mundo uma ação na qual devam estar envolvidos todos os governantes, sociedade civil, empresários e ONGs. O presidente francês insistiu que não se pode dizer que sua geração não sabia das consequências da destruição da natureza, da biodiversidade e dos ecossistemas e afirmou que não se deve baixar a guarda na redução de emissões e que é necessária uma mobilização geral de todos os setores para atingir os objetivos e apresentá-los na próxima reunião de mudança climática que vai ser realizada no Chile no final do ano. A França recebe neste ano a cúpula do G7, o grupo das sete economias mais avançadas do mundo, na qual serão empreendidas ações para financiamento da luta contra a mudança climática, com ações concretas e eficazes, de acordo com o presidente francês.